Me colocaram aqui num grupo de WhatsApp, onde só tem músico. E aqui os músicos ficam trocando algumas figurinhas, né? Conversando sobre assuntos musicais. E quando tem um show onde um cantor ou uma cantora ali, uma dupla sertaneja, um grupo de pagode, tá precisando ali urgentemente de alguém pra tocar naquele show, em cima da hora, aí eles contratam ali o nosso grupo aqui, né? Aí às vezes chama ali o fulano, ó, tem um cara que toca violão. E aí um rapaz entrou aqui precisando de um violonista pra um show aí, pra uma cantora, no próximo fim de semana. E pasmem, o valor do cachê, 300 reais. Nada contra valores aqui, o ponto não é dizer o valor ou o preço de cada músico, de cada pessoa, né? É claro que o músico que aceita tocar pelo cachê de 300 reais, ele tem... Ele sabe muito mais se aquele valor compensa pra si. O meu objetivo com esse conteúdo não é gerar polêmicas, embora esse seja por padrão, né? Um tema um pouco polêmico, mas é importante eu como perito nos assuntos de negócios com a música conversar e passar aqui o meu ponto de vista sobre esse tema. Acontece que pela minha experiência, esse cachê de 300 reais é praticamente o mesmo que se praticava nos anos, sei lá, de 1998. É claro que cada região tem uma estrutura, né? Em 1998 eu conheci pessoas que tocavam por 200 reais ou até por menos, né? Só que o valor médio que pelo menos eu faturava em cada show que eu fazia era essa média de 300. Arredondando aqui, 300 reais. E aí me surgiu uma curiosidade. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Se eu pegar o salário mínimo de 1998 e fizer um cálculo médio aqui, qual seria o cachê ou o valor correto que o músico deveria praticar hoje em dia? Lembrando que esse vídeo aqui, ele vai ficar na internet aí, mas eu vou fazer um cálculo do ano atual que eu tô gravando esse vídeo, né? 2024. Vamos fazer uma comparação do cachê de 1998 e aquilo que deveria ser praticado em pleno 2024 com base na inflação e com base aí no salário mínimo. Então, pra fazer esse cálculo, nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, calcular a razão entre o salário mínimo de 2024 e 1998 e multiplicar essa razão pelo cachê dos músicos lá de 1998 pra encontrar o cachê atualizado em 2024. Eu não quero dar uma aulinha de matemática aqui, não. É só pra não ficar uma informação jogada. Eu quero mostrar pra vocês que o que eu tô passando aqui tem uma lógica. Então aqui, ó, a razão é igual. Vamos colocar aqui, ó, o salário de 2024 dividido pelo salário de 1998. Eu fui pesquisar o salário mínimo de 1998 é 130 reais. Em São Paulo, claro que esse valor pode variar, mas o salário tá calculado em uma média de 1.600 reais dividido por 130, correto? E aí nós vamos multiplicar essa razão pelo cachê lá de 1998. Ou seja, o cachê atualizado é igual a razão vezes cachê de 1998. Cara, faz tempo que eu não faço isso aqui. Se eu errar alguma coisinha aí, vocês me corrijam. Se tiver algum professor de matemática aí, nesse caso, vezes 300, que é o cachê da época de 1998. Então esse é o cálculo que a gente vai fazer. Então vai ficar assim, ó. Ai, que vídeo chato. 12.615. Vamos resumir. Cachê atualizado é igual. O resultado vai ser, no final das contas, 3.784 reais e uns quebrados. Mas assim como eu mencionei no começo desse episódio aqui, é claro que cada músico, mesmo na época, tinha ali uma variação de cachê. Às vezes um recebia 200, outro recebia 300, até mais que isso. Alguns colegas meus que tocavam em bandas ali, já conhecidas, né? Algumas bandinhas famosas, recebiam cachês de até 500 reais. Mas o ponto desse episódio de hoje aqui não é questionar valores de... Assim como eu disse, né? Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala nessa internet aqui. Porém, o músico, ele precisaria acompanhar em seu cachê, pra valer a pena um trabalho musical, toda essa condição do mercado, da inflação, dos ajustes anuais, os preços, eles mudam. Só que, pela minha experiência, eu posso dizer isso com categoria, porque eu cresci na música. Nós, músicos, nós não trazemos, nós não praticamos essa forma de pensar do mercado. A gente pratica o mesmo cachê que a gente recebia lá no ano 2000, é o mesmo cachê que a gente pratica hoje, sendo que tá errado. Aí você diz assim, poxa, mas 3 mil reais é um cachê muito alto. Será? Pela inflação, pela condição que a gente vê no mercado atual, será que é alto? A gente só tá fazendo uma comparação aqui. Agora, se você fosse cobrar, por exemplo, mil reais por um show, mil e quinhentos, ainda estaria muito abaixo do cálculo que a gente apresentou aqui. É isso que a gente tem que pensar. É o valor que nós devemos dar pra nossa classe de músicos. Compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo músico, compositor, artista, e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Eu sei que eu trouxe aqui um assunto bem polêmico, né? Mas eu acho que nós que somos músicos precisamos debater esses temas aqui na intenção de melhorar a condição do músico e fazer a nossa classe de músicos analisar um pouco mais sobre essas questões do valor de um músico. Se você gostou do conteúdo, se inscreva aí pra receber mais temas relacionados ao mercado da música. E quem quiser conhecer o nosso treinamento sobre music business, o treinamento mais importante sobre a indústria musical, links na descrição do vídeo ou na minha bio. Um abraço, fico por aqui. Até os próximos episódios.